O que é que queres? Simples ou não te cultivo? Ok O problema é que o Mike ainda não encontrou o cordão detonante, pois não? Não Mas eu sei onde é que ele está Mesmo aqui Nem pensaste? Eu sei o que estás a pensar Eu sei, eu sei Não, não, fica no meio do território dos Reapers Arranjaste medicamentos que salvaram a vida do teu amigo Não Arranjamos o cordão, explodimos a gruta Adeus, horda Aham A ideia foi tua, porra Olha, eles fecharam o raio da fronteira Eles fecharam o túnel Se eu atravessar para lá, vamos ter uma guerra Esquisa Eu tenho um plano Além disso, vou contigo Para não te meteres em sarilhos Leva todo o material que puderes Com sorte, não precisamos, mas nunca se sabe E vem ter comigo Aqui Porque há um caminho que passa por Iron Ridge O quê? O que é que estás a falar? Confia em mim Merda Alinhas? Vemos lá Tudo bem Tinha Arranjaste Não sei se você quiser. Gai, check you up. Excuse me, estou pronto. Sempre vens? Não te esqueças do ponto de encontro. Oeste, Malacua Lake. Lá estarei. Muito bom. Sim, Guzman, o quê? Eu... Eu queria agradecer-lhe. Na boa, mano. Quero dizer, ele seguiu-me, sabes? Vamos largar fora. O que é que eu vou fazer? Ei, ei, por baixo. Vai lá, calma-se. Claro que te seguiu. Ei, ah... Chama-lhe Jack. Já, o Jack ia adorar isso. Não, não ia. Por isso é que o fiz. Ok, calma, 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 ok. Ok, chega, chega. Ok, diga, tem de ir. O User termina. Nada. Mesmo a calhar. Sim, Mike. Fala ao Dick. Podem dizer que encontraste o Art. Gostava que o troucesses para aqui para os julgarmos. Bem, lamento, Mike. Eu, bem, digamos que os mandalhos tiveram outras ideias. Ah, merda. A Reiki não me contou nada disso. O Art nunca foi um homem de garante confiança, mas não me sigo ver, só. Talvez não. Mas, eu acho que o Dan Lane também não merecia levar um tiro nas costas. Ok, bem visto. Mas, é lógico. Eu não posso ter medo. Dick, daqui do Lost Lake. Estás aí? Ah, olá, Reiki. Tenho andado a tua procura. Já consegui eletricidade no campo quase todo. Até na minha cabana. Boa, ei, eu... Até encontrei uma caldeira velha. Afinal, ainda estou tão bem quente, já. Boa, boa. Ei, onde é que estás? Olha, eu e o Sequizo vamos arranjar cordão de tonante para os explosivos e selar as grudas. Lembra-se tudo? Sim, mas onde? O único sítio aqui onde há cordão de tonante é... Ah, Reiki? Ei, estás com cortes? Não te ouço. Ah, falo contigo... Assim... Ei, o que é que estás a fazer? O que vamos fazer é entrar pela porta das traseiras deles. A pé? Não me disseste que era para irmos a pé. Lembras-te da última vez que levaste a tua moto ao barulhenta? Bem visto. Ei, eles nem vão dar por nós. Então, como é que é? O Iron Mike disse que te enviou para negociar com o Carlos? Espera, o velhote contou-te isso? Já, já, claro, claro. Ok. Suponho que não haja grande mal em saberes, visto que agora tu e o teu man fazem parte do campo. Bem, deve ter corrido bem. Para estarmos a entrar pela... Como é que lhe chamaste? A porta das traseiras? A reuniãozinha? Ah, sim, foi fixe. Foi como tentar negociar com um monte de macacos todos mocados com o PCP. Mas sabes que mais? Se não formos apanhados esta noite, talvez o pacto velhote se aguente. Mas eu e o Boozer acabámos de os encontrar em Rogue Camp. Ei, o Carlos disse que isso foi um erro. Reapers renegados. Percebes? Enfim, ele disse que não voltava a acontecer. E tu acreditas? E eu é que sei. Eu sou só um lacaio do Mike, tal como tu. Merda! Ouviste? Já, lobos. Achas que estão infectados? Acho que vamos descobrir. Como é que subiste antes? Havia aqui uma velha escada de madeira dos mineiros ou os paleólogos, uma merda assim. Bora! Aqui. Ajuda-me a subir. Estás pronto? Yeah. Vai! Está! Procura aí embaixo. Vê se encontras a escada por aí. Eu procuro aqui em cima. Ok, rápido. Temos de entrar e sair do território dos Reapers antes de amanhecer. Ah, é? Até parece que eu não saí isso. Lobos! Cuidado! Já vi! Bons sonhos. Vá lá, vá lá, vá lá! Ora está. Ok. Já não há mais. Esquizou? Esquizou? Esquizou, onde é que estás? Espera, eu trato disto. Cuidado! Cuidado! Não há mais nada do Mike. Tem antigos trilhos do Serviço Florestal. O Iron Mike deve adorar que me mexas nas merdas dele. O que o velhote não souber não o afeta. Claro. Bem, percebe-se que o trilho está em mau estar. Foi marcado como fechado no mapa. Vês aquilo? Já, uma fogueira de Reapers. Já tinhas visto alguma? Não. Chamam-lhes congregações. Ouvi dizer que fazem todo o tipo de cenas maradas. Bora à volta. Não me quero envolver. Nem pensar, quero ver. Porquê? Queres morrer, é? Já não. Olha, eu só quero ver com os meus próprios olhos aquilo porque passa a um tipo de escaçar em paz, descender essas merdas. Ok, ok. Mas não te separes de mim. Se nos separamos, estamos fodidos. Vou atrás de ti. Ei, espera. Oh. Mas que merda. Estão-se a cortar todos. Conheci um tipo que passou por um dos rituais deles, ou que merda é? Ele diz que os Reapers estão sempre com a broa de PCP ou algo assim. Mas não sentem dor. Bem, vamos à volta. Era o que eu estava a pensar. Já alguma vez viste uma cena assim? Não, assim não. Eu também não. É por isso que temos de ser discretos. Se nos apanham, não há balas que cheguem para os parar. Ah, concordo. Vamos ser livre! 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 Porra! Baixa-te, baixa-te! Temos de sair da estrada. Anda, fazemos corta-mato. De certeza que sabes para onde vais? Sou eu. De certeza que é por aqui? Sim. Porquê? Eu passava aqui de mota, antigamente. O quê? A minha miúda trabalhava aqui. Havia um laboratório a este da estalagem diária no Bilt. Enfim, eu passava aqui. Juro que a transportadora é ali para aqueles lados. Vamos, mas é continuar. Vais ver. É por aqui. Que caralho foi isto? Reapers usam lozinas para atrair freaks. Bora. Vá, foda-se! Vá, foda-se! Vá, foda-se! Vá, foda-se! Mas que merda! Vá, foda-se! Não vais sentir a som! Sim! Vá, foda-se! Os raios partam! Ok. Deixa! 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 Não estamos aqui para começar o marido. Um segundo! Um segundo! Oh, porra! Socorro! Alguém, por favor! Anda! Por favor, ajuda! Agora temos de ir! Não, não. Não vamos deixar para os freaks. O quê? Não. Esquizo! Não a vamos deixar aqui! Não foi por isto que viemos! Está bem. Ok. 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 Já está! Já está! Tem as pernas partidas. Ela não vai a lado nenhum, meu. Nós temos de ir embora. Despacha-te. Ei, querida, querida. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não faz mal. Está tudo bem. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Está tudo bem, querida. Temos de ir por aqui. Estás bem? Sim, estou. Fizeste o correto, ok? Esquece! Todos tivemos de... Esquece! Ah, merda! Baixa-te baixo! Espera o que... Porra! O que foi agora? A merda de uma horda! Não, não é uma horda. Então que merda é que é? Reapers. Anda, vamos, vamos! Eles são malucos dos cornos. Eles são malucos dos cornos. Já viste o líder deles, o Carlos? Não. É o mais avariado deles todos. Cheio de cicatrizes nas costas, braços, pernas... É isso que eu digo ao Mike. Não se pode ter pactos com malucos. Já te disse, Schizo. Não vou contrariar o Iron Mike. Vá lá! Tem de haver outra forma de entrar. Ei, espera! Vamos... explorar a zona. O que é que estás para aí a dizer? Bem, não sabemos o que é que lá está. Vamos procurar. Ver se encontramos alguma coisa. Ah, ok, claro. Por que não? Vamos explorar e... Vê se encontras alguma coisa. O que é que achas? Para esta porta? Nébia. Não abro. Espera devagar. Não sabes o que lá está. A estas horas está vazio. É na boa. Não. Dá jeito. Eu nem o vi. Apareceu do nada. Pois. Acontece. Pois, pois é. Ei, Dick. Deve-te uma. A sério. Aqui. Ajuda-me. Podemos entrar por aqui. Não, não sei, meu. Anda lá. Está bem. Vamos entrar na mesma? Temos outra opção. Estás pronto? É. Puxa. Não, não, não. Vai tu. Eu seguro. Vai. Vai, vai, vai. Segura-te agora. Ah, merda. Raios partam. Está encravada. Puxa. Está encravada. Ok. Não, é na boa. Dá a volta. Eu abro a porta lateral por dentro. Dic? 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 Ah, merda. Há! Vem, vai! Vem! 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 churches! Gostas? Ah? Ah! Ah! Já tenho poucas munições! É isso. Está bom assim? Estamos aqui agora, hein? O que se passa? Fiquei preso num armazém com um monte de nudes feriosos. O que é que achas que se passa? Foi fácil. Anda, a porta está destrancada. Porra, estás bem? Já, é só um nude de nada, não é? Anda, já, bora procurar cordão de tremendo. O que é que achas? O escritório do encarregado é ali. É onde o guardavam. Ah, fixe. E como é que vamos para lá? Anda, eu ajudo-te a subir. Espera, tu queres é que eu vá primeiro, caso haja alguma coisa lá em cima. Apanhaste-me. Anda lá. Ok, cá estou eu. Um segundo. Vê se há alguma forma de eu subir. Olha, cuidado. Boa. Ei, só pode ser isto. Bingo. Segura aqui para eu tirar a caixa. Porquê que não sou eu? Porquê que ainda não confias em mim? Por acaso? Até confio. Anda, vamos fazer bazar daqui. Skizzo, eu gostava de te agradecer. Não, não, meu. Por teres vindo comigo. Por que ajudaste? Porra, não... Não, a sério. Não éramos propriamente bem-vindos em Lost Lake. Olha, esquece, ok? Ok, Skizzo, assim que voltarmos ao campo, porquê que não deixas? O que é que estás a fazer? Lamento, meu. Da única maneira. Sabes quem eu sou? Não. Pensava que os Reapers não tinham nome. Estamos no caminho. Os meus seguidores... Os meus seguidores abdicaram todos dos seus nomes! Menos eu, por enquanto. Aham. Carlos. Jesse. Tu lembras-te? Jesse. Mas que merda. Mantive o meu nome. E as minhas recordações. De como tu... O Boozer... E o Justin Jim me seguraram. É que é tudo já que... Passava um maçarico... Jesse, isso foi há muito tempo. Nós não tínhamos... Ah, sim. Eu lembro-me de gritar. Não faz mal. Também me lembro de algo que aprendi nesse dia. Algo... Importante. Tudo o que tem a ver contigo. Tudo o que... Te torna aquilo que és. Tudo isso pode ser queimado. Até não sobrar nada. Exceto o teu nome. E sabe que os freaks saam, sabes? Também aprendi isso. É por isso que temos de ser tal como eles. Ok. Vamos a isto ou vais matar com a tua conversa? Vamos fazer isto, sim. Deacon sem John. Mas não vamos fazê-lo sozinhos, pois não? Não! 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 Não vamos! Não vamos fazer isto sem o Boozer, pois não? Temos de terminar isto juntos. Nós os três. Isso mesmo. Um já está. E agora? Falta uma dúzia. Talvez mais. Ora, quem diria? Nós os três! Tu, eu, o Boozer, ainda vivos. Reunidos aqui. No fim do mundo. O que é que tu fizeste, oh Boozer? Oh. Ele ainda não está cá. Mas vai estar. Em breve. És mesmo tu? Eu ouvi-os a trazerem-te. Maisa. Não. Esse não é o meu nome. Eu estou no caminho. Eu já não tenho uma alma. Nenhum de nós tem. Toda a gente. De quem eu gostava. Morreu. Lisa, ouve-me. Tu sabes porquê que queremos ser como eles? Como os freaks? Não. É porque eles não se lembram do que perderam. Te caem, te caem, perderam. Te caem, te caem, perderam. Eu, 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 eu. Lisa! Lisa! Ela se quer dizer... Ela se quer dizer todo o seu nome...